Eu gosto muito. Muito obrigado. Vida em sorvete, gente. Por que não? Vou atender seus desejos mesquinhos. Meu pau não soa bonzinho. Ah, eu vou procurar mais. Vou procurar mais. Esse pé da puta roubou minha vida e não deu nada de boa. Peraí. Agora, mano, só vou atender seu lugar e não tem vida. Não tem vida. Imagina, você não pode rir lá. Nossa, mano, eu choro. Nossa, eu esqueci que o escudo do Capitão América estava no jogo. O cara ia falar, olha aí, tem da Marvel. Eu esqueci, total. Ah, a cheia está dura. Nossa, mas agora que eu vou pegar o ponto de trás. Tem cara aqui. Mano, eu estou preso em um lugar que eu não estou conseguindo. Aí. Parado, parado. Ele parou, ele parou. Eu estava escutando esse cara. Pai, eu fiquei com medo por causa que... Eu fui dropar um pra você, eu dropei o que eu estava bebendo. Mano, eu odeio esse jogo. Mano, por que que eles colocaram isso, mano? Mano, eu pego mais carro hoje. Mano, eu sou o Capitão América. Eu sou o Capitão América. Joga o escudo por trás e entra na frente, será que está vendo? Nem fudendo. Mano, mas o jogo não pensou nisso. Mano, eu tenho certeza. Tá dano, dano? Tá dano, tá dano. Agora não dá mais pra você. Eu vou matar ele assim. Será que ele morre? Vamos descobrir. Mas o jogo não programou pra ele. Ah, ele tem vida infinita, tá ligado? Tá ligado. Ó, quebrou o escudo. Imagina os caras chegarem com uma bola duro, o cara morreu. Caralho, eu vou postar isso aqui no YouTube, eu vou ganhar mil. Eu matei o Mephisto! Eu vou... Nossa, eu vou...